Item 9, processo 48.500, 28.38, 27.16, recurso administrativo interposto pela empresa Mirim, artefatos de madeira limitada, indústrias, carretéis e embalagens de madeira SFL limitada, em face do despacho 1.787 de 2012 da SGH, que não aprovou os estudos de inventário do rio Tayó, no estado de Santa Catarina, revogando os despachos 1.008 de 2009 e 4.205 de 2008, que concederam, respectivamente, a aceite e registro para os referidos estudos. Diretor, relator, doutor Edvaldo Santana. Em 18 de maio de 2007, a Mirim e artefatos da indústria de carretéis e embalagens de madeira SFL solicitaram o registro ativo para a elaboração do estudo de inventário hidrelétrico do rio Tayó, que foi concedido pelo despacho SGH em 1986. Em 6 de novembro de 2008, a SGH emitiu o despacho 3.393, que decidiu que o referido registro foi transferido para a condição de inativo, devido ao não cumprimento do despacho no paráculo do artigo 10 da Resolução 393 de 2008. Em 6 de 10 de 2008, o interessado protocolar a nova solicitação do registro, que foi considerado ativo pelo SGH pelo despacho 4.205, com prazo final para 20 de 12 de 2008. Em 18 de 12, os estudos foram entregues e receberam o aceito técnico. Em 9 de 11, M11, a SGH via ofício solicitou aos interessados o estudo de uma alternativa de participação de quedas, fixando o prazo de entrega para 13 de 1 de 2012. Em 22 de 11, foi solicitada a prorrogação do prazo de entrega, o que foi concedido pelo ofício 33, estabelecendo agora a data de entrega para 13 de 4 de 2012. Em 12 de 4, o interessado protocolar a resposta ao ofício, contestando as solicitações feitas pelo SGH. Em 23 de 5, a SGH via despacho decidiu para a não aprovação do estudo de inventário do Rio Tayó, revogando ainda o despacho 1008 de 2009 e 4.205 de 2008. Em 8 de 6 de 2012, a Mirim Artefatos e a Indústria de Carretéis interpuseram o recurso administrativo contra a decisão da SGH. Em 3 de 7 de 2012, recorrentes pleitearam a revogação do despacho 1.787, mediante o compromisso de entrega e acatamento integral da solicitação mencionada na nota 3242 de 2012, da SGH. Em 29, a SGH, em juízo de reconsideração, manteve a decisão. Em 1 de 10, o processo foi amendo distribuído. Em 19 de 10, solicitei à Procuradoria a análise do assunto, que foi feito pelo parecer 40 de 21 de 1 de 2013, e o relatório. Procuradoria. A Procuradoria examinou o caso por meio do parecer 40 de 2013, inicialmente entendeu que o pleito de restaurar o registro, mediante um compromisso de sanar irregularidades, ele não é mais passível nesse momento. No mérito, entendeu a Procuradoria que a decisão da SGH foi devidamente motivada em aspectos técnicos, por isso opina pelo não provimento do recurso. Destaco que somente a recorrente apresentou o estudo de inventário por avião em questão, ou seja, aparentemente foi a única interessada nos aproveitamentos, o que não se pode alegar que traria benefício a ela, em detrimento de outros concorrentes, pois esses não existem ou desistiram da disputa. Segundo a SGH, havia uma alternativa de partição de quedas que não tinha sido explorada pelos inventariantes. Em razão disso, solicitou aprofundamento dos estudos dessa alternativa. Em resposta, as empresas apresentaram apenas justificativa de que a alternativa proposta pela SGH não atendia aos seus interesses e concluíram que a alternativa por ela ser acionada era a mais adequada para o aproveitamento do rio Tayó. Diante da negativa da empresa e da consequente possibilidade de definir o aproveitamento ótimo, a SGH decidiu pela não aprovação do estudo de inventário apresentado. A Procuradoria, via parecer, manifestou-se no sentido de concordar com a posição da SGH, que está em conformidade com o disposto na Lei 9074 de 95. Conceito de aproveitamento ótimo. Opina ainda a Procuradoria, que em virtude de os autores dos estudos se recusarem, sem justificativa plausível, a apresentar a complementação requerida pela área técnica, é cabível a não aprovação do estudo de inventário. Importante ressaltar que, após a não aprovação dos estudos, requerentes protocolaram a solicitação na qual se comprometiam a atender integralmente as solicitações contidas na nota até 242. Segundo a Procuradoria, nesse momento não é mais possível abrir novo prazo para recorrentes, cenários e irregularidades apontadas pela SGH. Diante do exposto, que em conta do processo é listado, voto por conhecer o recurso para, num mérito, negar provimento, mantendo o despacho SGH 1787 de 2012. É o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu por conhecer o recurso interposto pela Mirim Artefato de Madeira Limitada e pela Indústria de Carretéis e Embalagens de Madeira SF Limitada para, num mérito, negar provimento, mantendo o despacho da SGH de 1787-23 de maio de 2012. Próximo item. Obrigado.